O que explica essa execução sumária, definitiva do Arthur foi que ele realmente atraiu muitos inimigos para si. Não se restringiu só a classe política que ele lidava diariamente lá na Lespe, seus desafetos virtuais, digitais, eventuais, ideológicos, mas principalmente na mídia. Ele concentrou uma artilharia muito forte em cima da Jovem Pan, na qual eu trabalhei por dois anos e dois meses. Como é que você vê, e eu sei do impacto que aquele microfone da Jovem Pan tem, especialmente a nível local aqui em São Paulo. Você acha que, como é que você vê a relação do movimento com a Jovem Pan? E se é alguma forma de vocês tentarem reatar, eu sei que não é uma questão unilateral, mas como é que você vê isso? Você acha que vocês exageraram no tom de tentar se distanciar de uma emissora privada? Eu acho que a gente sempre manteve uma relação muito boa com a Jovem Pan. Enquanto a gente falava a mesma linha, eles sempre apoiaram e abriu as portas para o MBL e para mim também. A gente participei do Pânico, participei do Morning Show. Na verdade, a última participação do MBL em um programa da Jovem Pan foi eu no Morning Show, no debate quadrilho. Faz o quê? Um século atrás? Foi em janeiro de 2021, logo que eu assumi o mandato como vereador. Mas o que aconteceu? Sendo bem pragmático, a Jovem Pan fechou as portas para o movimento simplesmente porque o movimento não apoia o Bolsonaro. Então, uma emissora que fecha a porta para um agente político importantíssimo que detém deputado federal, deputado estadual, vereador, que participa ativamente do ambiente político simplesmente por não falar a mesma língua que eles, não vejo como uma emissora que está preocupada com o ambiente democrático. Eu participo de qualquer debate. Se uma emissora de esquerda, de direita, de centro, sem qualquer ideologia me chamar, eu vou debater desde que seja respeitado o ambiente democrático. Eu imagino que você sentiu na pele um pouco da pressão por isso, justamente por ser uma pessoa que respeita os seus ideais e que não vai fazer aquilo que a cartilha manda. E a gente também paga um pouco da conta disso. Eu, sinceramente, eu acho que quem perde é a população que perde com o debate, a pluralidade de ideias, e também a própria emissora que deixa de ter um debate. É, tende a virar conversa de comadre, como tem sido em alguns momentos lá agora, né? Você acaba de assistir a um corte do nosso André Marinho Show. Para assistir a entrevista completa, na íntegra, acessem o nosso canal no link na descrição. Seguimos juntos!